Estou saindo de casa, vou botar meu tênis. E é isso. Nós começamos o vlog com estilo, calça moletom e jaqueta de... Minha jaqueta de problema com tudo. Gente, tá chovendo muito. Olha isso. Ah, já sei se não consegui mostrar pra vocês. Vocês estão vendo, tá chovendo? Tá chovendo muito. Então, vou buscar Gabi lá na... Como coisa? Pra Gabi na Vila Maria, porque ela falou que vinha de Uber. Ela falou que não prezava, né? Porque eu buscava, ah, porque eu estou no guarda-chuva aqui. Eu acho que dá pra ver se isso. Porque, tipo, Uber é muito caro. Então, tipo, ai, sei lá. Também tá afim de ir pra Vila Maria. Tá afim de passear, sabe? Então é isso, gente. Assim, era mais fácil pra mim ir... Pro... Era mais fácil pra mim ir pro shopping center, Que aqui é, tipo, dois minutos de ônibus. Mas, eu vou pra Vila Maria pra buscar a Gabi. Porque... Porque, sei lá. A gente tá afim de ir e também são ótimos. Carrengue. Mas nem tá, tipo, chovendo tanto assim pra usar a guarda-chuva. Mas, e aí também. Melhor assim, né? Eu juro, não tá chamando tanto pra usar a guarda-chuva, eu juro. Ó o meu ônibus ali. Sai o ônibus agora, só que eu não vou conseguir pegar. Obviamente, sai em dois minutos. E tem um ônibus que sai em, sei lá, 13, 10 minutos. Vai dar tempo, entendeu? Confia no processo. Sai em 12 minutos. É aquele ônibus que tá ali, olha. Eu acho, né? Mas, gente, eu preciso correr. Correr também não, né? Porque é, tipo, 7 minutos daqui pra lá. Mas, vou andar rapidinho, né, gente? Bora andar rapidinho. Bora andar rapidinho. Olha aqui, gente. Não tá... Gente, tô chocada. Não tá chovendo muito, assim, pra usar a guarda-chuva. A gente vai comprar a guarda-chuva da Gabi, na do Arama. E eu preciso ligar pro meu pai depois pra saber como é que economiza dinheiro. Pra ele me dizer formas de economizar dinheiro. Porque eu não sei como que economiza dinheiro. Preciso falar com uma parte mesmo. Esse é o ônibus. Eu já tô vendo ele. Uma coisa que eu odeio é quando tá enxuvendo. A gente não tá chorando mais, mas tá meio abafado, sabe? Uma coisa que eu não gosto é porque quando tá assim é porque tem muito mosquito. Eu já guardei meu chuveiro, meu... Meu chuveiro, meu... O guarda-chuva. O ônibus já está chegando ali. Tem que comer as umas, ele tá chegando ali, ó. Tá vendo? Chega. Meu pai, tô dando devagar por quê? Eu quero entrar no ônibus e ser condicionado. Que isso? Fudeu! Eu peguei e eu tô na parada errada. Fudeu! Eu sou muito burra, mano. Aí, ó, por que só tem eu aqui? Gente, não é essa parada, é a outra. Mano, eu sou muito burra. Aí, ó, o ônibus passou. Não tava entendendo. Ele na rua. Ódio, tudo. Que ódio. Ele é nem pra parar, né? Ódio. Ficou aqui com o Gabi. Precisamos de casacodinhos e com o mesmo tênis, olha. Que legal. Nossa, tá muito legal. Aí, a gente tá aqui no shopping que minha mãe disse por aí, mas eu nunca fui. Vamos ver como é esse shoppingzinho. Eu vou comprar shampoo que eu sou daqui, mas já tá acabando. Gabi vai comprar... Guarda-chuva. Se a gente lembrar até lá, a gente compra. Ah, eu não sei o que é da sua casa, mas, tipo, hoje eu vou ter uma... Parece? Parece, parece um atlete. Parece um atlete. Será que tem shopping lá pra dentro? Ó, a gente tem. Vou comprar shampoo, eu amo. Caraca, Pantene, 5 dólares. Essa Pantene é muito boa. Mas esse shampoozinho aqui é muito pequenininho, acho que eu vou comprar desse aqui. O grandão. É porque só tem de 5 dólares, gente. É porque eu vou comprar de 2 dólares. 2 dólares. Mas parece ser bom. Ó, parece ser cheiroso, não parece? Parece. Cheiro. Mas tem de coco aqui? Eu gosto de shampoo de coco. Será? Tem muito desse shopping. A única parte que eu gostei é que tem dolarama. A gente já comprou, comprei shampoo e condicionador que eu precisava, porque o meu tava acabando. 2 dólares. A Gabi comprou, 2 dólares, gente. E a Gabi comprou o quê? Eu comprei chocolate, que no Brasil é muito caro e aqui foi 2 dólares. 2 dólares. Muito bom. Acho que da próxima vez eu vou comprar também. E eu comprei um negócio pra guardar. Gavei pra vocês em câmera lenta sem querer. Porque, juro, acontece, é horrível. Eu fico sem vlog. Você tá indo? Não. Mas tem muitas vezes que eu gravei em câmera lenta. A gente vai dar uma olhadinha só no IGA ali. Eu não vou comprar nada. A gente só vai dar uma olhadinha, porque parece ser grande. Quer provar? Hã? Não, obrigada. A gente, de 11h46 tem o ônibus. Então, pode ficar lá dentro. Até o ônibus. É, até o ônibus. É perto. Onde é a parada? Nem sei onde é a parada. Agora você quer dinheiro, eu acho. Hã? Ah, não, mas eu não quero agora, não. Quando é? Onde é a parada de ônibus pra você? A parada de ônibus é onde? Ali. Eu sou feliz que eu passo no Brasil com minha mãe. Só isso. Nossa, gente. Eu quero almoçar logo. Socorro. Dica que eu e Gabi, a gente sofreu. Nunca compre pipoca do cinema daqui. É 8 dólares, gente. Tudo que a gente vê aqui é uma parada de fazer pipoca. Nossa, que ódio. Eu acho que, tipo, tudo isso aqui que eu comprei, shampoo, condicionador, e o Kinderbano não deu a pipoca. Então, tipo, uma dica pra vocês. Não deu pipoca. Uma dica. Não compre pipoca do cinema daqui do Canadá. Não compre mesmo. Não é boa, gente. A do Brasil é muito melhor. É muito melhor do Brasil. É mais barato. É, tipo, 30 reais no 8 dólares. Mas aqui é barato, 8 dólares. Mas aqui, eu acho que nem é tão barato. Eita. Pera aí. A gente vai passar uma hora de ir nesse mercado sem comprar nada. E isso vai ser um desafio, né? Eu acho que talvez eu vou falhar. Eu vou tentar não falhar, gente. Eu já vi. Olha isso, não. Calma. Vou mostrar pra vocês o que é que tem aqui. Tem que ali. Tem que ali. Mano, que ódio. Pra vocês, eu vou apoiar meu celular aqui, ó. Vem aqui, Gabi. Nossa, aqui não vai. Cadê, gente? Vamos apoiar meu celular. Ai, gente, deixa. Eu vou procurar aqui, gente. Gente, a gente tá no desafio. Deve ser um desafio. É muito, 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 muito hard. Como é hard, gente? Difícil. Eu esqueci a palavra em português. É muito difícil. Vai ser super difícil. Impossível. A gente não pode comprar nenhum chocolate aqui. A gente tá quanto tempo? Aqui, 40 minutos. Mais, eu acho. Mais de 40 minutos aqui. Eu comprei um quine banheiro, mas foi na Dalarama. Ah, não. Dalarama é permitido. É permitido, porque é muito barato. Mas aqui, gente, eu não... Nossa, eu vi um Milka de caramelo. Isso é um cupcake? Vários. Por 3 dólares. Twin, isso aqui é uma das melhores coisas que eu já comi. Eu comi em Toronto. Eu nunca comi isso. É tipo um jantininho. Se tu comprar, tu perde a aposta. Se tu comprar, tu perde a aposta. Eu não sei se tem na minha casa. Se tu comprar, tu perde a aposta. Eu não posso, gente. Eu tô na aposta aqui. Caraca, esse aqui é muito menorzinho. E é 3 dólares. Olha isso. Gente, mano. Nossa, caralho. A pizza de Nutella. Minha família tá aqui com o Gabi. O Lari e a Asmin estão pedindo a MAC aqui. Aí eu tô aqui com o Lari, a Asmin, o Gabi e eu. Amor da vida de vocês. Beijo. Brotamos aqui no... Na farmácia. Não posso comprar nada porque eu tô sem dinheiro. Mas a gente releva. Olha isso. Que legal. A gente tá na Mu. E eu vou adicionar pra uma loja da Ardenha de 1 a 10 dólares. Mano, vocês não podem... Vocês têm que... O desafio de vocês é... Tipo, eu não posso comprar nada aqui. Eu também não. É o desafio de vocês. Mano, 1 a 10 dólares. Não, mas se tiver a sandália que eu quero, obviamente eu vou comprar. Mas eu acho que não. Ah, essa barra tá bem feita. Esse aqui. Tem umas coisas bem... Tendo a loja, mas vale a pena comprar... O quê? A gata. A pantufa. A pantufa. Mas eu não comprei nada, graças a Deus. Tem que pegar só as coisas, né? Beijo. Estamos indo pro Walmart. Tem uma laranja gigante ali que faz laranja, mas a gente tá indo. Usou o Walmart fazendo o quê? Vendo. Ô, Walmart. Porque faz tempo que eu não vou. Beijo. Dei só o Canadá pra não fazer passar esses perrengues da vida. Gente, tá muito calor aqui. Muito calor. Muito calor aqui no Canadá. Não planejei pra isso. Não planejei, gente. Tem uma mala de inverno. Juro? Não. Tava chovendo hoje, como vocês podem ver no vlog. Tipo, no início do vlog. E agora está um calor do cão. Eu não aguento mais. Trouxe esse casaco pra nada. Estou passando mal. Tem coisas que só o Canadá proporciona, viu? Juro. Vamos pra Dolarama. Grandora aqui agora. Que tudo. É que a gente pode gastar. Ai, não. Também não é assim, né, gente? Hoje o meu pai vai me ensinar como é que economiza. Bora ver só se eu vou... Bora ver se eu vou captar a mensagem. Não tem nada. Ai, ai, mano. Nossa. Estamos aqui na cafeteria. Eu estou com o Gabi. A gente está esperando aqui. É aqui onde a gente tem que estar de seis horas. São tipo... Que horas? Quatro. São quatro horas. A gente tem umas duas horas aqui. Pô, precisa a gente chegar, né? Ela vai chegar mais cedo. A gente pode falar com ela logo. O negócio da escola. Gente, aqui está uma cafeteria. Eu acho que eu não pedi nada porque eu não posso partir ou ficar em casa. Que nem Rapunzel. Essa algema aqui... R$1,50. R$1,50 dá pra comprar. Eu comprei isso aqui. Essa algema daqui pra usar com... Pra botar na calça. Pra fazer parte do meu look de policial. Comprei esse shampoo aqui que foi dois anos. Minha mãe brigou comigo porque está muito barato. E ela achou que o cabelo fica duro. R$1,50. Não tem taxa? Não tem taxa. Comprei aqui de bueno, óbvio. Comprei um condicionador também. Que o meu não está acabando. Ali, ó. Condicionador. E foi isso, gente. Eu comprei hoje. Toma isso. Ponteiras pontuais de Sherry Ann. Mas canadense atrasada e duas... Duas brasileiras. Aqui desde 4 horas da tarde. Desde 4 horas da tarde. Isso que é pontualidade. Gente, a gente quer deixar registrado aqui no meu vlog do canal. 6h04. Bora, bota. 6h04. 6h04. E Sherry Ann, que é a coordenadora da agência, não chegou. Não está aqui. Não chegou. E os estudantes então? Os estudantes então nem se falam. Chega 6h30, 7h. Nem se falam. Só nem se diz aqui que vai estar 7h. Porque eu tenho que ir pra casa, né? Eu também. Gente, eu vou falar. Sherry Ann, não posso ficar muito tempo aqui. Vou ligar pra ela. Das 7h... Não, das 6h10 eu vou ligar pra ela. Esse carro azul pode ser dela. Uma coisa assim, bem... Uma coisa bem estranha, né? Uma coisa bem colorida. Uma bem... Mas eu gosto de azul. Eu gosto. Eu gosto de carro azul. Mas é muita cara dela. Muita cara dela. Com um pink. Um pink, um amarelo. Um amarelo. A cara de Sherry Ann. A gente nem viu ela, mas ela é esquisita. Gente, eu acho que ela é aquela... Ah, não, não, não. Não, não deve ser. Porque ela deve ser igual ao carinha lá aqui. Deve ser igual. A gente reclamou tanto. Não gravei aqui pra vocês. É gravando timelapse. Tipo, que é bem rápido assim. Meu Deus. Mas a gente vai falar de novo, gente. Estamos indignadas. Quero me deixar registrado aqui. E ficou muito bom aquele vídeo. 6h06. 6h06. 6h10. Eu vou ligar pra Sherry Ann. Sherry Ann, eu não posso ficar muito tempo aqui. Tenho que ir pra casa, tá? Porque eu tenho host family. Não sei se você sabe. Eu tenho uma família. Eu tenho uma família. Só a Judy vai sair. Assim, Judy disse que vai sair com a camisa de casa. Mas Sherry Ann não precisa saber. Pois é. E a minha Rosmão tá no salão. Mas Sherry Ann não precisa saber disso. A gente tem que comer pizza. Não, e querendo ou não, gente. A gente tem foco disso. Aqui é nosso ódio com a coordenadora. Se for notícia boa, a gente vai assim. A gente vai. E a minha mãe disse que eu posso gastar no cartão dela. Não pode falar. Ah, mas eu corto. Eu estava com um pi. Não tem problema não. Vai, vai. Falta. Se o atraso for uma coisa positiva, se a notícia for boa, a gente não tá nem aí pra atraso. Gente, posso chegar 7 horas. Não, não. Mas se você quiser que a gente vai ter escola segunda, não precisa. Tipo, sexta eu não quero porque eu vou ter prova sexta. Ah, não. Sexta não. Segunda. Porque a gente já começa, entendeu? Não, e querendo ou não, gente, a gente tem que aproveitar o restinho das férias. É, das nossas férias, né? Porque a gente já era pra estar na escola há muito tempo. Será que é aquela? Quem? É aquela dali? Não, não. Ela é muito esquisita, né? Não sei ela. Nem vi. É a Gabi que tá me dando essa imagem de story. Eu nunca nem vi a menina. Ela é muito diferente pessoalmente. Não, aquela foto do perfil dela é um cachorro, né? Então, tem muito o que dizer. E o bom é que ela não entende, né? Ela é igual a pessoa que canta. Gente, imagina assim. Ela falou que tem esse lugar mesmo. Tá, então a gente fala assim. A gente já tá aqui. Não, agora que eu vou ligar pra ela. Eu vou ligar pra ela agora, gente. Liga aí pra ela. Eu vou... Eu vou esperar das 6h10. São que horas? 6h08. Tá, dois minutos. Ela tem dois... Exato, dois minutos, gente. Ela que marcou. Não, não é possível, gente. Ela vai dar uma olhadinha. Mas, gente, juro. Tá marcado 6h. Ela... Ahn? Oi. Você é como 4h10, estudante, exchange, estudante? Sim, eu sou Curtis, do MLA Home. Ah, nós somos ex-studentes também. O que é o seu nome? Gabriela. Gabriela. Giovanna. Gente, já saímos da reunião, foi muito legal. Muito legal. A gente conheceu o italiano. A gente não pagou o sorvete. Não pagamos o sorvete, mas eu agradeci pelo sorvete. Mas, gente, juro. O canal é muito legal. Talvez a gente receba isso segunda ou esse final de semana. A gente vai comer pizza. Hum, delícia. Vê quanto é. Se é baratinho, porque se for baratinho. Eu não tô achando. Oi, gente, do canal. Estou aqui na fila do ônibus indo pra casa. É isso. É isso. É isso. Já está a noite aqui. São, tipo... O meu porto descarregou no meio do nada. Mas, enfim, deve ser umas, sei lá, oito horas. Não sei, gente, mas minha host nem sei se tá em casa. Vou mandar mensagem pra ela agora. Vou dizer que tô indo pegar o ônibus. Ela fala que eu ouvido muita coisa, mas eu gosto de avisar. Ela fala, você não precisa falar tudo que você faz. Ela falou, eu queria saber qual é o meu roteiro do dia. Eu expliquei cada detalhe. Aí, ela falou, você não precisa me dizer cada detalhe. Eu quero saber, sei lá, é eu. Tá bom. Mas eu sempre digo, tipo, tô nem aí.